Oi, oi, lindinhos e lindinhas! Estão animados pra colorir mais um vídeo aqui do Lili Colors? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe esse vídeo do Patrick comendo um sanduíche de três andares, pessoal! Isso mesmo! E também teremos um joguinho surpresa no final do nosso vídeo, então fiquem ligadinhos! Quem aí também gosta de fazer um sanduíche super gigante de três andares, já deixa aquele super like aqui no nosso vídeo! Vou colorir essa pele do Bob Esponja, que é toda rosinha! Terminando de colorir essa pele, vamos colorir a sua bermuda, que é toda na cor verde, com essas manchinhas na cor roxo! Agora vamos colorir o bocão do Patrick, pessoal! Usando vermelho e rosa! Agora que eu estou terminando de colorir esse super bocão que o Patrick está fazendo pra comer o seu sanduíche, vamos colorir o sanduíche! Primeiro eu vou começar colorindo o pão, pra nós não esquecermos do que é pão e o que é o sanduíche! Agora eu vou colorir tudo que for alface! E agora tudo que for tomate! E claro né pessoal, não poderia faltar o queijo! Ah, e a carne de hambúrguer também! Agora que estamos terminando o nosso sanduíche, falta colorir o nosso cenário! E aí sim, vamos jogar o nosso jogo surpresa! Bom pessoal, o nosso jogo surpresa é o seguinte! Teremos desenhos que são iguais e nós teremos que ligar os pontinhos desses desenhos iguais! Primeiro vou começar colorindo os desenhos pra gente saber o que é o que! Começando por essa espátula! E agora essa outra espátula aqui de virar o sanduíche e ela é de ouro! Agora o nosso ketchup e um hambúrguer de siri! Agora que terminamos de colorir, vamos ligar quais são os desenhos iguais! Temos o A, o B, o C, o 1, 2 e o 3! Bom, o A eu acho que é aqui! E o B é igual ao 3! E eu acho que o C é igual ao 4! E o 1... Ah, é o D! E aí pessoal, vocês acham que eu fiz certo? Se sim, já deixa aquele super like! Tcharam! Aqui está o nosso vídeo de hoje do Patrick! E aqui ao lado está o joguinho que eu fiz! E aí pessoal, vocês acham que eu fui muito bem no desenho? E também muito bem no jogo? Já deixa aquele super like se você acha que sim! Um super beijo no coração de todos vocês! Até meu próximo vídeo pessoal! Tchau!